A gente queria se desculpar aí por não ter postado o vídeo, por causa que a gente estava muito ocupado mesmo, fazendo outras coisas que não seja gravar o vídeo, é óbvio. O horário também não dava, a gente estava muito ocupado, eu, o Fernando e o Silvio. Então a gente queria ficar aí na sua desculpa por não ter postado o vídeo, porque não deu mesmo. E quando der a gente vai postar sempre, que nem hoje deu e a gente vai postar. Hoje deu pro Fernando, deu pro você, né? Então, hoje vamos falar sobre a homossexualidade, que todo mundo está discutindo isso por causa daquele marco suliciano, né? Que na minha opinião é um retardado. Então, muita gente tem preconceito ainda com a homossexualidade, com os gays, com as lésbicas, com os transexuais, com indefinidos, com a Ariadna. Mas eu acho uma tremenda palhaçada isso, por causa que todo mundo tem que ser feliz do jeito que é, gostando ou não. O povo se preocupa muito com a felicidade dos outros, acho que se preocupasse um pouco com a sua vida e deixasse os outros ser felizes, seria bem melhor. Na sua opinião, o que você acha da homossexualidade? Eu não, eu, é, ou não, eu não sei. Fala o que você acha. Bom, eu acho que tá errado que a pessoa nasceu homem, tinha que ser homem, tá ligado? Fica dando a auréola, isso eu acho muito errado. Tudo bem, dá a sua auréola, mas que não faça na rua, porque as pessoas, tem muitas pessoas que não gostam disso. Eu sou... Pô, cidadão, vamos contribuir aqui, né? E eu não gosto, e eu sou um carinha que não gosta de ver menino com menino, menina com menina, orgia, entendeu? Essa é a minha opinião. Então, é, é discutível isso, mas, eu não sei, cara, eu acho que, sei lá, eu não me importo de ver gays se beijando, até porque não faz diferença na minha vida, eu não sou eu que tô beijando ele. Então, eu acho que ele vai ser liberado do casamento gay, cada um deve ficar com quem ama, com quem gosta, independente do que os outros pensam ou falam. Acho que todo mundo deve ser feliz com quem quer. Eu não acho isso. Você acha que? Eu acho que não devia... A pessoa pode ser feliz, mas... Vamos ter uma sociedade sócio-construtiva para falar com o povo que ele tem que ter o seu direito, sim, perante a sociedade, mas ele tem que ver que a sociedade não é igual a ele e pensa diferente. Então, ele tem que pensar que não pode dar um beijo na rua, porque a sociedade vai... Vai chamar a polícia ou, sei lá, dar uma surra nele, que é o que eu faria, só que não, porque senão eu posso ser preso e apanhar aqui. Mas é o que eu acho, eu acho isso muito errado. Então, o povo acha mais errado um cara se beijar na rua do que a ignorância desse ser. Tem a ignorância de muita gente, por isso que muitos homossexuais sofrem no Brasil, em qualquer lugar do mundo, apanham e podem chegar até a morte. Tudo bem que não é a realidade nossa aqui, no caso, né? Porque tem muito gay e lésbica e ninguém faz essas coisas, porque todo mundo até entende. Então, é bom o que... Mas nós estamos caminhando para um dia de felicidade, a não ser esses seres que aparecem na TV, né? Que dizem que deveriam ser um pouco mais inteligentes, né? E ocupam um cargo grande no Brasil e ficam falando essas infelicidades aí e ficam se doendo por causa de outras pessoas. E que não pensam na felicidade dos outros ou não se colocam no momento no lugar dele. Eu acho que isso não serve só para a homossexualidade. Até porque homossexualidade, ninguém morre de homossexualidade, né? E também entra em outras várias coisas também, como coisa de gay. A criatura não gosta de gay, mas pinta os descolores pelos da barba. E da perna. Bom, esse é o vídeo de hoje. Ficou meio improvisado, porque até a gente estava sem se falar, assim, por causa dessas dificuldades. Porque a gente, cada um tem sua vida pessoal aqui, tem uns problemas e não dá para gravar mesmo. Mas todo dia que der para a gente gravar, a gente vai gravar e vai postar. Se você gostou, dê um curtir aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, curte a nossa fanpage no Facebook. Tenham um bom dia. E até o próximo. Até mais.